Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG e trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, se trazendo uma nova addon de Naruto aqui pra vocês Um dos inscritos do canal mandou gravar addon, é dele tá galera Porque é bug e erro Pode deixar aí nos comentários que ele vai tá tentando arrumar galera Então eu vou mostrar um pouco sobre essa addon galera Ela não tá 100% mas é um addon bem legal, bem divertido e tal Tá na sua primeira versão E nós temos que dar aquele apoio fera pros criadores de addon e tal Pra eles continuarem, então vamos dar um apoio pra ele O canal dele vai tá na descrição do vídeo junto com o download Então bora nessa galera Não esqueça também de deixar aquele like, inscrever no canal se não for inscrito Compartilha o vídeo com todo mundo, então bora Galera, primeira coisa, addon não tem uns íconezinhos certos Tem uns íconezinhos bem mais ou menos, mas tudo bem Tá, primeiro temos aqui o modo seninho dos sapos Eu achei bem legal, ao mesmo tempo eu não gostei muito Porque basicamente galera, é o modo seninho dos sapos do Jirai sim Mas parece tipo uma evolução do modo seninho dos sapos do Jirai Sabe algo, o modo seninho dos sapos level 2 sabe Tá, bem legal, tipo assim, se fosse um level 2 ia ser incrível mesmo Mas tá, eu gostei, ficou bem diferente e tal Mas bem legalzinho mesmo galera e tal Temos também aqui, o Biakugan, o Biakugan ficou bem legal mesmo Bem simples e tal, mas muito bonito mesmo Aqui o designzinho e tal E tal, bem legal mesmo também Aí temos aqui também, esse daqui que é o Biakugan Sharingan 3 Tão muito lindo, ficou igual o Biakugan Tal, bem design bem básico assim Mas bem design bem legalzinho também Aí temos aqui o Diogun que não tá pegando e nem o Diogun destruição Temos aqui também o Diogun destruição Temos aqui o Karma Desativado aqui, ó, bem legal O Diogun dá pra saber mais ou menos como ele ia ser Isso é legal e tal, bem top mesmo e tal, gostei Temos aqui o Karma level 1 do Karma desativado aqui, ó Bem legal, simples, mas bem legal Aí temos aqui o modo selim Não, esse daqui é o Getsurigan Parece até o modo selim do sapo assim De olho vermelho, muito legal também Temos aqui o Kurama que não tá pegando Aí tinha um Kurama level 1 O manto da Kurama Aí esse daqui seria o manto do Kurama Aí temos aqui o modo Otsuki Madara Que seria o modo rico do 10 caldas Aí temos aqui o modo selim Eu achei bonito, o modo selim ficou bem bonito mesmo Bem estilo Naruto mesmo aqui e tal, gostei Ficou incrível o modo selim Aí tem aqui o modo selim artificial das cobras Também ficou muito bonito mesmo e tal Gostei bastante também do design E tal, aí tem aqui Temos aqui o modo uso magro Ficou igual o Naruto Só faltou um roupinho do Naruto pra ficar com a cara do Naruto Gostei bem simples, mas muito bonito também Aí tem que o Sharingan O Mange que o Sharingan do Boruto Esse daqui seria o Mange que o Sharingan do Boruto Bem legal, simples, mas bem legal Aí tem aqui o Sharingan de 3 Então foi também, muito legal também Aí temos aqui o olho da Kurama Eu não gostei, gostei bastante os motos Mas gostei que o modo selim, o olho da Kurama E o modo sumado Ficou bem feito mesmo aqui O designzinho bem legal mesmo Ficou muito parecido realmente com o Naruto E tal, aqui, e tal, e tal Aqui também, aí tem o Hiningan Muito legal também Como era o Tensi Seria o Hiningan mais ou menos do Madara Ou do Pen Aí temos também aqui a máscara do Óbito Aí eu não gostei muito da máscara do Óbito Ficou legal a máscara, mas o corpo todo fica laranja e tal Mas tá Aí temos aqui Aí temos por último Esse aqui que é o Hiningan vermelho galera Muito legal mesmo Aí que tem aqui as formas do Suzano Que não estão pegando, eu não sei porque eu acho que só o do Itachi Que forma bem básica aqui Bem modelagemzinha bem básica e tal Aí tem que algumas armas e equipamentos aqui pra você tá utilizando Tem que umas facas Esse aqui seria o Rasengan Esse daqui seria o Poder do Xarinha 3 Então seria o Kijutsu Yakunai aqui Então galera, então é um adulto pequeno Mas bem legal, bem divertido Vamos dar aquela força pro canal do Kriador Pra ele continuar carado e muito mais Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal se não for inscrito Compartilhar o vídeo com todo mundo Agora eu vou ensinar vocês A como tá baixando e instalando Passo a passo o vídeo Então Na descrição do vídeo Vão clicar no link Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui Vocês vão clicar nesse primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques aqui Até tá carregando a página Ó, carregou Aí vocês vão Opa, não deu certo Vão clicar de novo Tá meio bugando assim aqui Essa página é super normal fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar nove segundos E depois desses nove segundos Vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem em cancelar Tá galera Vamos esperar esses nove segundos Que já tá terminando galera Ok Dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa Voltem Opa Agora deu certo galera Entramos aqui ó Fez automaticamente Vocês só vão clicar nesse Verde aqui E fazer o download do addon Assim fácil e rápido Após isso vocês vão lá Entrar na sua pasta de download Vou entrar na sua pasta de downloads Só um minutinho Que eu tô entrando galera Então vão aqui Download E vão clicar em cima do addon Que vocês querem Tá instalando galera Então galera Agora vem se na pasta a pasta De como você tá instalando Seu addon Basicamente Você vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo Que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vão selecionar o addon Ativar tá Caso o addon Só tenha textura Ok Já ativou Aí vocês fazem o resto Mas caso o addon Tenha textura E pack Que a maioria dos addons Tem Mas você confere Vem aqui ó Tá Tem que ser a imagem Igual dos dois Confere o nome Pra garantir ó Hiro Hiro Isso vale pra qualquer addon Tá galera Basicamente Coloquem No modo sobrevivência Que ativa A escolha sua E ativem aqui A jogabilidade Experimental Pronto galera Instalado Fácil e rápido A instalação do addon Tá galera Se gostaram do vídeo Deixem isso O like Não se esqueçam De se inscrever No canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo Pra tá baixando Esse addon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo